Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos, hoje vou mostrar para vocês como tocar a versão simplificada da música The Scientist do Coldplay. Bom galera, essa música está na tonalidade de Fá Maior, eu vou ensiná-la na tonalidade de Mi Maior, fica bem mais fácil e com uma pestana só. Se vocês quiserem tocar a música na tonalidade original, é só assistir a videoaula completa dessa música ou aumentar a cifra da música em meio tom. A introdução e a primeira parte possuem quatro acordes, Dó sustenido menor, Lá Maior, Mi Maior e Mi com sétimo maior. Fica assim. Fica assim. Amém. Eu vou tocar o ritmo bem devagar e depois mostrar como faz. Nós vamos dividir o ritmo em três partes. A primeira parte vai ficar duas para baixo, a segunda parte duas para cima e uma para baixo, as duas partes e a terceira parte vai ser alternada. Uma para baixo, outra para cima, outra para baixo e outra para cima. Vou tocar o ritmo inteiro. No refrão nós temos quatro acordes. Lá maior, Mi maior, Mi com sétima maior e Si maior, que nessa aula nós vamos chamar de Si aberto. Fica assim. Música Os acordes e o ritmo da segunda parte são iguais aos da primeira. Vai ficar assim. Música I was just guessing at numbers and figures pulling your puzzles apart. Música 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 Bom galera, por hoje é isso. Deixem seus comentários aqui embaixo. Qualquer dúvida, acesse o Cifra Club e acompanhe as outras videoaulas. Abração e até a próxima. Música Música